Fala galera sapiente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico Mas meu! Designer, pode ou não pode usar Canva? A pessoa que usa Canva pode ser considerada um designer? Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre esse assunto e sobre algumas outras coisas que eu tenho visto no meio dos grupos de design por aí Atenção, esse vídeo se trata apenas a minha opinião e nada mais O que eu sempre falo aqui no canal é que o software não importa principalmente quando eu estou fazendo um vídeo de 3D Porque tem muitos softwares, tem o Blender, tem o Cinema 4D e a galera sempre costuma perguntar qual o melhor, o que dá pra fazer e tal esse daqui é bom, esse daqui é ruim E pra mim eu sempre penso a mesma coisa Pra mim o software não importa Pra mim o software na verdade é só uma ferramenta Ou seja, se você sabe os conceitos de 3D no Blender você vai saber os conceitos de 3D no Cinema 4D, no Maya, seja lá em qual for Assim como o sistema operacional também pra mim não muda absolutamente nada A pessoa que usa Mac ou a pessoa que usa Windows Não é porque a pessoa usa um Mac que ela vai saber fazer uma arte mais bonita Ou ela vai fazer um trabalho melhor Não é isso O que pode melhorar é o que? A performance Então depende do que você gosta Depende do seu tipo de trabalho E claro, depende do que você espera de cada ferramenta Não tem como você cobrar de um Canva o que o Photoshop faz São coisas totalmente diferentes Ou que um Illustrator faz, seja lá o que for Então esse é o primeiro ponto Pra mim o software não importa Então o Canva entra nisso Ele é um aplicativo de celular que tem alguns templates E você consegue modificar Então o primeiro ponto pra mim é esse Software pra mim não importa Ok, aí você pode me perguntar Ô Matheus, se software não importa Então todo mundo pode ser designer com Canva Claro que não, meu filho Claro que não é todo mundo que pode ser designer com Canva A pessoa pode baixar o Canva E fazer os layouts dela lá Os presetzinhos Mas não significa que a pessoa é um designer Ou uma designer Porque pra ser designer Você precisa estudar conceitos Você precisa estudar fundamentos Então não adianta você baixar um programa Que faz tudo sozinho E você ir lá fazer e falar Agora eu sou designer Isso não rola Então o que eu concordo é o seguinte Se você é um designer Se você é profissional Você estudou Você sabe todos os conceitos ali Por que não você utilizar o Canva? Se ele vai facilitar a sua vida Dependendo do seu tipo de trabalho Do seu fluxo ali Da quantidade de cliente Por que não? Depende de quanto o cliente te paga As vezes compensa Por que não? Bom, eu sei que vai ter um monte de designer E um monte de gente que fala um monte de coisa Falando assim Bom, se você está defendendo o Canva Então é porque você também não sabe fazer Se você segue aí no canal Você consegue perceber Que o que eu mais trabalho é o Photoshop Então eu não estou defendendo o Canva Um aplicativo específico Na verdade o que eu estou querendo dizer para você É o seguinte Não importa o programa Então se você sabe fazer no Photoshop Uma arte bonita Um layout bacana No Illustrator No Canva Ele vai ter os presets prontos lá Mas você pode fazer aquilo ficar muito bom também Porque tem os presets já legais E você pode melhorar ainda mais Quantas artes você já não viu por aí no Canva A pessoa que se denomina designer Vai lá no Canva E não consegue fazer nada Fica horrível as artes Então o que realmente importa? Aí você pode estar pensando Bom, se você está falando isso É porque você já usou o Canva Na verdade eu nunca utilizei o Canva É que eu vejo tanto o pessoal falar O pessoal falar Ah, quem usa Canva não sabe trabalhar Não sei o que Bá, bá, bá Fala um monte de coisa E aí eu vejo lá nos comentários Eu baixei o aplicativo aqui Mas eu nem cheguei a usar ainda Mas assim O que eu estou falando É o que eu penso Em relação ao software Então eu conheço muita gente Que faria um trabalho excelente no Canva E que também Tem um monte de gente Que faria um trabalho horrível no Canva Mesmo sendo o mesmo aplicativo Assim como no Photoshop Tem gente que faz coisa maravilhosa E tem gente que faz coisa horrível Então eu acredito que realmente Não importa essa questão do software Aí tem muita gente que fala Mas Matheus Como você está falando isso Meu Lá está tudo pronto Está praticamente pronto Você pega o template Só muda a foto Muda o texto Gente As ferramentas estão aí Para facilitar a nossa vida Se o cliente te paga Para fazer isso E você tem um fluxo Para fazer isso Por que não utilizar? Antes as pessoas Tinha que fazer recorte No Photoshop Por exemplo De cabelo Na mão E depois ir lá Pintar os fios de cabelo Sabe Hoje em dia não Hoje em dia você clica lá Select subject Inclusive tem um vídeo meu Se você quiser clica aqui No card Para você ver Meu Você clica lá com um botão Ele faz o recorte Para você do fundo E acabou Só por isso você não é designer? Não Na verdade a ferramenta Está te ajudando A você fazer um fluxo maior Mas o que eu acho Mais importante de tudo isso É você saber fazer Por exemplo no Photoshop Nesse caso de recortar fundo Eu acho que o mais importante É você saber todo o processo Você saber recortar Se enviar uma imagem Você saber fazer E o Canva é a mesma coisa Você pode simplesmente pegar Fazer no Canva De qualquer jeito Ou você pode aprender Estudar os conceitos Tudo E aplicar no software Que é o Canva Por que não? Bom Essa é a minha opinião Com relação aos designers Que utilizam o Canva Para mim é um assunto Muito polêmico Eu sei que vai ter muita gente Me xingando aí embaixo Falando que não sei o que Que eu não sou designer Mas Cada um com a sua opinião Eu espero que esse vídeo Tenha esclarecido alguma coisa Para você E se você utiliza Canva Eu tenho um recado Para você Duas coisas Primeiro Se você utiliza Canva Porque você não sabe Utilizar os outros programas E você não tem conceito nenhum De conceito de design De fonte De cor Nada disso Para de usar o Canva agora Para de usar E vai estudar Vai estudar Porque aí realmente É uma coisa que você precisa fazer Você precisa estudar Para entender os conceitos Agora Se você utiliza o Canva Você já sabe de tudo isso E ele se encaixa bem No fluxo de trabalho No seu fluxo de trabalho Vai fundo Arrebenta Não deixa que os designers Fiquem falando aí Por aí E vamos ver a opinião deles Aí nos comentários E claro Eu espero a sua opinião também Beleza? Então é isso pessoal Obrigado E até a próxima Valeu!